Música Olá, sou o Diogo Ferreira, do Projeto Push. Música Verificamos no mercado uma lacuna com as máquinas, os terminais de faturação em plástico. Abolimos isso, queremos abolir isso do mercado e com a entrada do Push. Após a nossa vasta experiência no software de faturação, com cerca de 20 anos, de retalho e de restauração, analisamos diferentes casas que poderiam ter mais do que uma simples caixa restadora, em que sítios locais muito bem decorados, muito bem preparados, em que depois em cima do balcão estava uma caixa restadora, sem qualquer envolvente com o espaço. Então decidimos criar uma peça decorativa e ao mesmo tempo de trabalho, de utilização. Essa peça decorativa é o Push, que permite ter vários softwares diferentes, não necessariamente o nosso, e permite ter também diferentes sistemas operativos. Música Push pode ter várias madeiras, madeiras novas, pauscento, teixo, raiz de mógono, etc., ou lacadas a todo tipo de cores, sendo sempre em madeira. Pode ser sempre customizado, pode ser encastrado logo ao tipo, podemos sempre ter uma máquina customizada para um cliente próprio, ou então com o nosso leque de máquinas de faturação em diferentes maneiras. Música O grande impacto, principalmente, é deixar que a máquina, o terminal de faturação, esteja escondido, para passar a ser mostrado ao público. O target principal é o target estrangeiro da Europa. Já temos bastantes clientes hotéis, principalmente, a Alemanha, a Angola, a Suíça, onde já temos, somente na Suíça e na Alemanha, representantes bastante contentes com a nossa máquina, e depois eles próprios a tentar também engariar os seus clientes, porque, como sendo um produto novo, existe sempre essa desconfiança sobre algo novo, e é preciso trabalhar. Sabemos que o caminho é difícil, sendo nós pioneiros nesse sentido, de utilização da madeira na máquina, no terminal de venda, sabemos que é difícil, que temos, sem nós, abrir o caminho. Música 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 Música